Fala torcedores do Bahia, vamos com mais notícias do Tricolor para vocês. Já se inscreve no canal e fique por dentro de tudo o que postamos aqui. Bahia faz investida por zagueiro paraguaio, clube russo avalia oferta. Atleta joga na seleção paraguaia e foi campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro em 2021. O Bahia quer reforçar o sistema defensivo após os problemas enfrentados ao longo de 2023. Entre as sondagens e propostas realizadas nos últimos dias, o zagueiro paraguaio júnior Alonso é encarado como um nome para chegar e vestir a camisa. Defensor de 30 anos, Alonso já teve sucesso em uma passagem pelo futebol brasileiro. Titular absoluto do Atlético Mineiro entre 2020 e 2022, ele ganhou um Brasileirão em uma Copa do Brasil. Atualmente, ele defende o FK Krasnodar, da Rússia, clube que avalia a oferta enviada pelo esquadrão. Já deixe o like nesse vídeo, pois é muito importante para que o YouTube continue te recomendando as notícias do Tricolor. Segundo o jornalista Jonas Stelman, o Tricolor fez uma proposta de empréstimo com opção de compra. Por se tratar de um atleta, sua saída é dificultada pelos russos. No entanto, o que pode pesar a favor do esquadrão é o interesse do jogador em retornar ao futebol brasileiro. Experiente canhoto, Alonso seria visto por Rogério Senne como um nome ideal para o elenco tricolor que atualmente tem apenas Vitor Hugo como zagueiro que joga com o pé esquerdo. O Vasco tentou a contratação do defensor em dezembro, mas considerou a pedida do clube russo como alta e saiu do negócio. A carreira. Jogador de seleção paraguaia, com 52 jogos pelo seu país, Júnior Alonso começou pelo Serro Portenho, onde foi campeão paraguaio. Na Europa, ele teve experiências pelo Lille, da França, e pelo Celta de Vigo, da Espanha, entre 2016 e 2019. Já em 2019, chegou ao Boca Júnior, onde foi campeão argentino e atraiu o interesse do Atlético Mineiro, que pagou 3 milhões de euros por sua aquisição. Em 2022, o galo afetou a venda do zagueiro por 8 milhões de euros. E aí nação tricolor, deixe sua opinião aí nos comentários. A qualquer instante voltamos com mais notícias do Esquadrão para você.